e eu sei como é que são essas histórias porque eu tenho um músico o mesmo nome e sobrenome que eu aqui em Porto Alegre, que é um baita músico guitarrista, que é o Ricardo Cordeiro eu já estive falando com ele e ele disse, não, tu não pode usar o meu, e a gente é da mesma associação de compositores a da Abramos, não, é da o BC o BC, então encontrei com ele lá aí eu disse, não, eu vou ter que resolver isso aqui agora no tapa nem que alguém tenha que morrer, mas é isso nunca mais ninguém ouviu falar do outro Ricardo Cordeiro não, é o Quindim eu sou mais jovem, mas o meu nome é Ricardo Cordeiro, não tem apelido é isso aí, mas eu fiquei feliz porque o cara toca bem o cara é bem conceituado no meio, todo mundo gosta dele é um cara querido então, pronto, tranquilo ninguém vai todo mundo sabe quem é quem tem homônimos muito piores é isso e com relação ao Tony ao London Pub, lá eu tive muitas vezes pra ir lá pra ver meus amigos eu sou padrinho do Luiz Mauro Filho viu Tony? o Maurinho tá fazendo uma live agora com o Jorginho do trompete exatamente, exatamente então o Maurinho é um cara que eu conheço há muitos anos a família toda então eu tenho muito apreço por ele e o Jorginho também o Jorginho já me incomodei tocando junto com ele algumas vezes e eu me lembro que até eu quase fui ver o o show aquele que até o Jorginho que é um disco do Miles Davis famoso aquele o Kind of Blue o Kind of Blue que eu li o livro ouço direto o disco eu fui, eu sou um músico de jazz frustrado eu tava, eu quando era mais jovem eu queria muito ter sido um músico de jazz mas era difícil porque eu tava eu casualmente encontrei um cara que me disse assim ó, tu tem que ter o teu som tu não pode copiar ninguém tu não pode querer ser o John Montrego tu não pode querer ser o Charlie Parker tu tem que ter o som o cara tem que ouvir o teu sax no rádio e dizer ah, esse som tosco aí é o Kind of Blue a personalidade que era quem me disse isso foi o Manito saxofonista dos Incríveis que simplesmente era o maior saxofonista de rock do Brasil né e um cara muito querido que me deu muitas dicas e tu seguiu o conselho dele né Kind of Blue porque tu tem uma escola tua né cara tu seguiu o conselho dele né é, tu tem o teu próprio som tu tem que procurar a tua própria linguagem né maneira de ouvir a música e tocar, improvisar em cima procura a tua própria técnica e aí o cara me deu todas todas as tintas pra eu poder fazer alguma coisa né porque eu comecei a tocar saxofone por causa da asma que eu nasci asmático aqui olha só é então eu passei por corais recomendo a todo mundo que o grande lance a Recifes de corais Recifes de corais socializar tudo o coral é o grande lance né cara quando tu tá começando na música tu contrato a voz ali isso me ajudou bastante na musicalidade tudo e e em Porto Alegre no final dos anos 70 era complicado eu ter um professor tudo né cheguei a ter umas aulas com o Leverger que era um cara da base aérea mas foi só na prática mesmo batendo com a cabeça quando os caras meus amigos disseram pá não tem ninguém que toque rock and roll com saxofone em Porto Alegre mas não tem ninguém cara tu vai ter que te virar e inventar né e os caras disseram não imita o Bob Kiss não imita o cara do sonho aí já deram uma dica ae Ah, 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 ah.